Deixa eu voltar com ele, que já tá lá posicionado, sentadinho ali, ó, na máquina de costura, em frente à máquina pra tomar café. Marcelo, eu adorei esse seu cenário hoje aí, viu? É sensacional, Manu. Essa simplicidade, eu adoro. E assim, a gente gosta de mostrar porque o público da Record, o telespectador, a gente abrange, né, todo o Estado e pessoas de todos os tipos. E a casa aqui da Ariane é uma casa simples, uma casa pequena, mas super aconchegante. Ariane, que mora sozinha junto com a Sara, né, elas moram sós aqui. O pai da Sara mora em Uberlândia, né, Ariane? Isso, mora em Uberlândia. E a Ariane tem outros dois filhos? Tenho, tenho mais dois filhos que moram no Maranhão. Qual é a idade deles? Tem 21 e 22 anos. Um filho de 21 e de 22. E é o seguinte, ô Manu, ela cuida sozinha aqui da Sara. O pai da Sara mora em Uberlândia, como ela disse, de vez em quando ajuda, mas nem sempre, porque ele também passa dificuldades lá. E aí, a Ariane, além de ter que cuidar da Sara, ela ajuda também os pais que moram no Maranhão. O seu pai é cadeirante e a sua mãe faz um tratamento contra o câncer. Ela encontra o câncer, ela tem um câncer no maxilar, um tumor maligno no maxilar. E foi quando a gente soube, já tem dois meses, mas assim, já estava bem avançado. E ela não tem condições de tratar. Lá não é igual aqui, né, que aqui tem o hospital do câncer, é mais fácil. Lá não. Lá é assim, 80% tudo particular. Aí cabe aos filhos, né, são três irmãos. Eu, minha irmã que cuida dela, o meu outro irmão que é casado, trabalha e também ajuda. Cada um vai ajudando como pode, né? Agora, Manu, olha essa história. No início da pandemia, a Ariane foi demitida de uma empresa que ela trabalhava como costureira mesmo. Trabalhava numa confecção. Como vários brasileiros perderam o emprego durante a pandemia. Ela não foi exceção. Perdeu o emprego e teve que se virar, trabalhar em casa. Ela morava numa outra casa aqui perto, pagava 700 reais de aluguel, certo? E aí, precisava economizar. Sem emprego, sem dinheiro, veio pra essa outra casa. O aluguel aqui é mais barato. É mais barato, aqui é 550. 550 que ela paga aqui de aluguel. E aí, durante a mudança, quem já fez mudança sabe muito bem, né? A dificuldade, carrega sofá, carrega cama, colchão, geladeira, fogão, aquela coisa toda. E aí ela deixou as panelas ali na calçada. Enquanto tava arrumando, organizando aqui, pra depois colocar as panelas pra dentro. O que que aconteceu? O caminhão do lixo passou, pegou as panelas, o saco com as panelas e jogou tudo dentro, né? Aí eu ouvi o barulho, assim, pra ela tava quebrando o ovo, né? Eu falei, Jesus, eu fui olhar, eu falei, minhas panelas. Ô, Marcelo. É mole, Manu, olha. Um caso curioso aqui. Agora é o seguinte, aproveitar o tempo, já que tá acabando. Tá acabando, né? Porque ela precisa de uma outra máquina de costura mais sofisticada pra poder trabalhar melhor e produzir mais. Tá na tela, Marcelo. Então, vamos passar o Pix aqui pro pessoal ajudar. Vai lá, ó. Pix tá na tela, mas fala aí também pro nosso telespectador. E CPF 017-576-801-36. Ariane, minha querida, me perdoa, vou ter que te interromper no ar, Marcelo. A máquina custa uns 2, 3 mil reais. Querido, obrigada. Vai continuar, Léo, que importa. Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Ariane, obrigada.